Boa noite pessoal, como vocês estão? Eu tô mais ou menos hoje, né? Hoje eu fiz esse lanchinho especial pro meu filho Diego, né? Ele vai fazer uma cirurgia, né? Já vou contar pra vocês. E não fiz um lanche hoje muito feliz, né? Mas a gente tem que encarar a vida como ela é, né? Aqui tem uma torta de carne moída. Aqui eu fiz um cuscuz. Aqui eu cortei mamão. Aqui tem uva. E aqui eu fiz um suco de mamão com laranja. Lanchinho bom, né? Ele não vai poder comer tão cedo, né? Então, já tô preparando a barriga dele. Olá meus amigos. Já fiz a tortinha, né? O lanchinho já tá pronto. Agora eu vou falar com vocês aqui. Eu vim aqui hoje fazer um vídeo rápido, gente. Porque eu não tô muito feliz hoje, não. Meu filho começou esse tempo atrás com uma dor no lugar do onde é o dente ciso, né? A gente achou que era o dente ciso que ia nascer, né? E na verdade, quando a gente chegou lá na clínica, não era ciso nenhum. E eles me encaminharam com um especialista, né? Com um buco ou maxifacial. Acho que é assim que falam, né? E aí fez uma tomografia, né? E constou que não era dente, né? Realmente era precisar fazer uma cirurgia, né? Pra fazer uma biópsia também. Essas coisas todas, né? E aí, enfim, né? A cirurgia vai ser amanhã. Ele já tá aqui com todos os medicamentos, né? Que ele vai tomar. E... Muito medicamento. Já tem todas as prescrições aqui que ele... Que ele vai ter que fazer repouso, um monte de coisa. E aí, o que que acontece, gente? Depois a biópsia que vai saber realmente o que que é, né? Porque aqui... Vocês podem ver, ó. Aqui tem um... Um vão aqui, ó. Aqui tá normal. E aqui tem um vão aqui. E a gente vai descobrir amanhã o que que é isso, né? Depois dessa cirurgia. E a gente, como se diz, né? A gente não tá... Muito alegre. Olha aqui. Olha o tamanho desse buraco aqui. Do outro lado tá normal. Essa aqui é a tomografia dele. A gente não fica muito alegre porque a gente não sabe realmente o que é, né? Depois que fazer a biópsia que vai saber, né? Eu sei que é tipo um cisto, um tomou alguma coisa lá dentro, né? Agora, câncer não é, né? Graças a Deus não é isso. Mas... Tudo assim que envolve, assim, cirurgia, a gente fica assim, né? E principalmente filho, né? A gente, como mãe, a gente fica com o coração meio apertadinho, né? Aí será amanhã às 9 horas da manhã e eu já tô fazendo esse vídeo pra vocês. Se caso vocês verem eu sumido aqui do canal, aí vocês já sabem o que que tá acontecendo, né? Mas assim que eu puder, eu vou estar sempre trazendo um videozinho aqui pra vocês, né? De dar uma folguinha. E eu fiz aquele lanche pra ele hoje porque ele vai ficar um bom tempo tomando comida batida, né? Pastosa. E não vai poder mastigar. Vai ter que comer coisa batida, né? No liquidificador. E não vai poder fazer uma refeição legal, né? Aí o médico mesmo falou pra mim, Hoje e amanhã, cedo, né? Antes da cirurgia, ele já se alimentar bem, né? Porque a gente não sabe até que dia ele vai ficar assim, né? Nesse tratamento. E vai ficar uma... Já explicou que vai ficar um negócio aberto lá. Um buraco aberto lá que a gente tem que tá lavando. Um procedimento doido, né? Um monte de coisa. Então, eu vou ficar um pouco ocupada, né, gente? A vida da gente já é corrida, né? Mas agora eu vou ficar mais um pouquinho ocupada. E caso vocês verem eu sumida, vocês já sabem o que é, né? Mas então é isso, gente. É só isso que eu queria falar pra vocês. Espero que tenham gostado do meu vídeo, né? Hoje não foi um vídeo, assim, com conteúdo, mas só pra explicar a vocês mesmos o que tá acontecendo. E fiquem com Deus e até a próxima.